Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Aqui neste problema nós vemos claramente uma ideia de adição. Em uma caixa há 126 laranjas e 269 peras. Quantas frutas há na caixa? Então, a gente vai ter que somar o número de laranjas com o número de peras. Então, temos que fazer a conta 126 mais 269. Temos uma adição com duas parcelas. Cada número desse aqui que nós estamos adicionando, nós chamamos de parcela. Aqui nós temos unidade, dezena e centena. 6 unidades mais 9 unidades, isso dá 15 unidades. Só que 15 unidades é a mesma coisa que uma dezena e 5 unidades. Então, nós dizemos que na casa das unidades fica o 5 e vai 1. Lá para a casa das dezenas, porque 15, como eu já falei, é a mesma coisa que uma dezena, mais 5 unidades. Então, quantas dezenas nós temos? 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 9 dezenas. E centenas, nós temos 3. Então, esse número é o número 395. Então, quantas frutas há na caixa? 395 frutas. Espero que tenha ficado claro. Até! 1327. 734. E aí, 934.